Então a castração, ela é legal por quê? Porque o CIO é gatilho de crise, é um gatilho que é previsível. Se é previsível, eu consigo me organizar pra quando ele acontecer, eu tá em dia com tudo, tudo relacionado à imunidade da minha alérgica. Porque esse é um outro ponto em que a castração vai te ajudar. Todas as vezes que a pequena entrar em CIO, fisiologicamente o organismo baixa a imunidade. E isso acontece por quê? Ela precisa dessa imunidade baixa pra gerar uma cria. Então se é fisiológico, isso acontece com a gente, mulherada. Quem tem aí uma gripezinha, uma dor de cabeça, um enjoo, vômito, pega alguma coisa aí no período reprodutivo, é porque a nossa imunidade ela baixa de maneira fisiológica, porque a gente possa iniciar um ciclo reprodutivo, né? Engravidar. Então isso vai acontecer. Então se isso vai acontecer de maneira organizada, de seis em seis meses, quando ele não acontece de seis em seis meses, a pessoa começa a ficar perdido. Atrasou. Atrasou 15 dias. Aí no mês que vem atrasou 3 meses. Ou ela ficou ciclando 2 meses seguidos. E tem gente que acha isso normal. E não é normal. Eu sei que a falta de orientação é um dos motivos, infelizmente. Mas a gente tem que começar a prestar atenção porque isso é uma coisa básica que tá ali, ó, na rotina. Na sua rotina, embaixo dos seus olhos com o seu pequeno. Eu sei que a gente tem que começar a prestar atenção.